E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? O site que eu vou mostrar hoje, antes de mais nada, ele é uma brincadeira. Mas se você é doido o suficiente, você pode usar ele pra vida real. Se você tá desenvolvendo algum trabalho acadêmico, seja de mestrado, doutorado, faculdade, enfim, graduação, qualquer coisa acadêmica, esse site, ele pode te ajudar. Por quê? Entre aspas. Esse site, ele é um gerador capaz de gerar qualquer quantidade de texto, só que é um texto, como é que eu posso dizer, meio vazio. É o famoso encher linguista, sabe? Ele tem uma breve descrição aqui, eu vou dar uma lida pra vocês. O Lero Lero 2.0 é capaz de gerar qualquer quantidade de texto vazio e políquico, ideal para engrossar uma tese de mestrado, impressionar seu chefe ou preparar discursos capazes de curar a insônia de qualquer plateia. Basta informar o título pomposo qualquer, nos moldes do que está sugerido aí embaixo e a quantidade de frases desejada. E voilá! Em 2 nanosegundos, você terá um texto ou mesmo um livro inteiro, pronto para impressão. Ou, se preferir, faça o copia e colhe para um editor de texto para formatá-lo mais sofisticadamente. Lembre-se, a aparência é tudo, conteúdo é nada. Lembrando, isso é uma brincadeira, não é pra você levar isso muito a sério, mas se você for louco o suficiente, você pode pegar as informações que você vai encontrar aqui nesse site e usar no seu trabalho. Aí você está por conta e risco. Eu vou tirar esse quadrinho aqui e vou mostrar pra vocês como que é. Basicamente, ele já tem aqui uma frase pronta, eu vou clicar em gerar e ele abre uma nova aba com texto de estratégias em um novo paradigma globalizado. Aí ele desenvolve um texto com 200 frases. Vamos pesquisar aqui agora, vamos colocar aqui tudo sobre criptomoeda. Se você parar pra ler, são informações muito vazias que ele coloca aqui, mas é divertido saber que alguém parou pra desenvolver isso. E o mais interessante, tem outros aqui, tem um gerador de lero-lero de filosofia, de TI, de política e tem um aqui que é pra você se divertir. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar um like, comenta um site legal que você gostaria de ver aqui e não se esqueça de se inscrever no canal. E compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que é meio fora das ideias e que provavelmente vai usar isso no trabalho de graduação dele. Valeu!